A CIDADE NO BRASIL E oramos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Pai, dá tudo certo Pai, dá tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Pai, dá tudo certo Pai, dá tudo certo Pai, dá tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Pai, dá tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos, pois É, há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Pai, dá tudo certo 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 Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa penhação E deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Em nome de Jesus Porque a gente colocou a nossa penhação E deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa penhação